A pele das suas axilas está agredida? Garnier cria Narta Deocare. Por ser em creme, é o primeiro desodorizante Narta do Passão que combina 80% de cuidado hidratante mais 48 horas de eficácia. Toque seco imediato. O seu novo aplicador suave respeita a sua pele. Sinta a eficácia de 80% de cuidado hidratante. Novo Garnier Narta Deocare. Garnier.